E fora, galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, que estou fazendo aqui no canal, quem fala aqui é o Baraka E hoje, galera, mais um vídeo de Fortnite, um vídeo muito top que nós vamos fazer aqui agora, galera, eu estou aqui no Fortnite hoje E aí, gente, olha o que saiu aqui, mano, olha essa skin veio, muito louca, mano, tem o Noir, tá, tem o Noir aqui, ó, pode ver a skin dele, muito louca Temos aqui o Detetive também, tá, aqui, ele parece bastante com o Noir, mas ele, a roupa é diferente, a mochila dele também é diferente, tá E temos também a Detetive, no caso, ele é o investigador, na verdade, ela é a Detetive, mas que é muito louca, mano, achei top demais, ó Vamos dar uma volta nela aqui, e eu vou estar comprando, galera, o Noir, eu achei ele mais massa, ele é 1.500 aqui, ó Passou a capa preta, então o Noir tá aliquido aí na nossa conta Eu também, galera, olha que louco esse Glider, ele é um carro, mano, é um carro, tá, que é do coisa do Noir aí, da, é, do conjunto, né Então eu vou comprar aqui também o carro, e também, galera, eu vou comprar a picareta, que é a lupareta, mano Que é essa lupa muito louca, que dá zoom nas coisas, tá, galera, dentro do jogo ela tem um zoom aí, muito louco E eu achei muito massa, então a gente comprou aqui o conjunto completo, vou estar mostrando pra vocês E a gente vai fazer uma partida aí agora, galera, vamos fazer uma partida Vamos fazer uma partidinha aí, de Fortnite, lembrando que a metralhadora de tambor vai sair, tá, que é a Thompson Ela vai sair aqui agora, a qualquer momento, ó, em breve, então qualquer momento ela vai sair E vai combinar muito com o nosso traje que a gente acabou de comprar, né, mano Então fica ligado aí, e vamos pra gameplay, que a gente vai testar esse boneco top e a partida vai ser fera É, e você sozinho, mano, numa boa, tranquilão, escolha a casa que eu te sigo, vai Só escolha a casa que eu te sigo Mano, que coisa mais feia, velho, parece que é um spoiler, velho Que feio, o bagulho é muito chave É, tem cara aqui sim, viado, é você É eu, mano, acabei de estar aí Ah, sei que a gente vai cair mais embaixo Tá com inveja do meu carro chavoso Mas é feio, o mais eu curto, eu gosto das coisas que chamam atenção, tá ligado, velho Mano, mas é muito, mano, mas é muito Esse carro é muito, ele é enorme Eu prefiro esse carro Nossa, a primeira sniper, a primeira Kar98 que eu cato, velho What the fuck? Tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara Obrigado, eu não tenho arma E agora, o que eu faço? Vou de pistolinha mesmo? Eu tenho um, tá na meia, tá na meia, tá na meia, rushei, rushei Um com 86, sem escudo Ah, tá com 10 de vida, vamos lá 10 de vida, mano O cara deve tá se curando, baraca Cuidado com os amigos dele Voltando de luz aqui, na minha frente Puta, velho Eu roubei um Oh, você tirou, você fez alguma coisa? Pega, pega o baú, pega esse baú aí Tô meio lagado Oi, amor Não, amor, é do que? Só jogar com calma agora Double pistol De ouro ou roxa? De ouro ou roxa? Roxa Já tem Travando Filha de uma mãe Fudido Mira Ah, cê tá usando. Tô com um shield grande, mas eu não vou usar ele aqui não. Cê gatou o Magic de grande? Gatou o Magic de grande? Gatou, tô levando. Zero, não sabemos da data de lançamento. Na cabeça, na cabeça. Pô, cê é o viado. Não, acertei, só que não pegou na cabeça. Tá na merda, tá na merda, acertei, acertei, tá na merda. Eu tentei poucos, eu acho. Morto, 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 morto. O da árvore de um, da árvore de um, falta o outro. Qual que é o outro que cê falou? Ai, merda, travou, merda, travou. O cara aqui, velho. O cara aqui, mano. Ah, já matou já, beleza. Ó, esse cara aqui em mim, esse cara aqui em mim. Já tenho. Mais em frente, cabelo, mais em frente, mais em frente. Posição 15 lá, ó. Acho que estão colocando jump pad. O que tem o céu? O povo tá, o povo tá pulando. Treta, treta, treta lá, cabelo. Treta lá, cabelo. Calma aí, velho. Chama atenta, não. Calma, já perdeu o shield, já. Tô longe. Olha o céu. Já uniu o céu mil vezes. Os caras tão construindo alto lá, hein, cabelo. Os caras tão construindo alto lá, hein, cabelo. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Desrubei lá, desrubei lá, hein. Atrás de mim, atrás de mim. Nas costas, 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 costas. Ah, mas eu tinha que finalizar ela logo, velho. Costa tá longe, costa tá longe, costa tá longe, costa tá longe. Faca à frente, foca à frente. Costa tá longe, vem, cabelo, vem, vem. Os caras tão na meta, os caras tão na meta. Tem bomba pra jogar lá? Não, não tenho. O que é que é que é que é que é uma puta? Desrubei um, tem mais um, tem mais um. Acho outro, acho outro, cabelo, acho outro, cabelo. Já peguei, já peguei os dois, já peguei. Tenho certeza? Peguei aqui, ó. Tava escondido. Beleza, agora tem que encontrar os caras lá de trás. Arrachadura. Tô falando pra olhar pra arrachadura, baraca. Tá normal, acabei de olhar, mano. Tá normal. Tá normal a arrachadura, gente. Vem, vem, cara. Você lança o foguete aqui? Vai levar o lança o foguete? Tá levando mini shield? Tá levando mini shield? Eu tô levando mini shield. Tô levando o lança o foguete. Tô levando sete já, velho. Mas leva mais aqui, ó. Quanto mais, melhor. Tem bala de lança o foguete aí? Bala de lança o foguete. Tropa aqui, ó. Tropa aí, pega e começa a correr por causa do gás. Corre, começa a correr. Eu tenho um pênis. Não precisa não, não precisa não. Esse gás é fraco. Ah, verdade. Esse gás é fraco não. Ele é forte, mas ele é lento. Um número. Formato de um número, baraca. Tá falando. Como assim, velho? Depois a gente vai ver isso aí, galera. Calma, 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 calma. Tá crescendo. Não aguanta, não aguanta. Agora tá tampado porque... Vai estandando. Vou dizer pra você que tá crescendo. Meu Deus do céu. Que isso? Não consigo construir. Ué. Wtf. Cuidado, 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 hein. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Parou, parou, parou. Nossa, ele parou por um segundo, velho. Agora tem outro. Vamo lá, cabelo. Vamo lá, cabelo. Vamo lá, cabelo. Vamo lá, cabelo. Vamo lá. Os outros lá na esquerda. Os outros lá em 120, lá em cima. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Ai. Ai, meu Deus. Ele é só minha frente aqui, ó. Peguei um. eu peguei um e os caras estão rujando a gente estão vindo lá de 75, cabelo tá atendendo você tá vindo lá de 75 lá tá rujando já tá construindo já tá vindo alto em quebra, quebra a construção, quebra a construção dele, derruba ele, derruba ele o cara constrói hein eu estou muito alto já hein ele ta de carmen, não da cara não vai lá, ruxa, ruxa, ruxa peguei um derruba ele, derruba ele, cabelo vai, 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 derruba eles to na merda to na merda troca embaixo, troca embaixo, troca embaixo matei, 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 matei não na frente mais, não na frente mais não na frente mais recarrega as armas recarrega as armas ta mirando aqui já ta mirando aqui já quebra, quebra, quebra continua, continua, continua continua tudo é agora, é agora, é agora recuado já recuado já Não compensa não riscar não, cabelo. Não compensa não. Eu tenho de um pênis, eu tenho de um pênis. Não, não compensa não, compensa não. Porque a gente sabe se tem mais pra lá, vai com os caras pegando as costas. É. Vai vingir nas costas. Recum pouco, recum pouco, recum pouco. Não dá não, não dá não. A gente tá beira da safe, beira da safe. Aqui, beira da safe. Vamos ficar beira da safe. Vai ter cara aqui, ó. Eles tão ali ainda. Olha lá, tão construindo, cabelo. Tão lá ainda. Eu tô na parte de trás de você, hein. Tô um pouquinho atrás de você, tá bom? Não tem um lance-missile pra jogar lá, não? Você não trouxe o lance-missile? Mete o lance-missile pra que eu quebro. No 3, vai. 1, 2 e já. Agora, 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 agora. Tô atirando. Embaixo agora. Muita construção, baraca. Eu vou guardar essas duas nessa missa aqui. Vai que nem precisa. Ah, foi pra esquerda. Forou pra esquerda agora. Forou pra esquerda. Olha lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Não, não, não. A gente vai tomar da frente. Ei, não, 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 não. Não, não, não. Não, só se protege, calma. Olha, ele tá andando pra direita, foi pra direita, foi pra direita, foi pra direita. Tá aqui embaixo, lá. Nossa, você tá muito miado, cabelo. Mano, é capaz de tomar de outro lugar, mano. Ele não tá sozinho, não, baraca. Boa. Pegou, peguei, 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 peguei. Puxamos, puxamos. Puxamos. Puxei, tô lá já. Finalizei, finalizei. Tô aqui já, vou pegar outro. Carboneto. Pega esse aí, pega esse aí, pega esse aí. Tô de olho em outro. Peguei mais um. Carboneto foi? Carboneto foi pra merda já, hein. Peguei mais um, baraca. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Posição. Posição é... Só falta um, só falta um. Ele tá lá? Ele, 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 ele. Mete missil, mete missil pra ajustar. É a hora de... Mandar missil, ó. Atrás do bagulho de cinza. Nossa, o carrinho estava voando. Fique mirado lá, pô. Ele vai ter corrigido o gás agora. Ah, não vai não, ele tá safe. Correu. Tomou uma. Shield fora, shield fora. Tomou duas. Boa. Assim se joga concentrado, meu querido. Aí sim. Até que enfim, meu garoto. Caraca, partida emocionante, velho. Aí sim. Tá na hora já, né, velho? Porra, nem fala, velho. 9, kill. Baraca, no celular tem três raias para um lado e sete para o outro. Se você olhar, vai dar três do sete, que significa três de julho lançamento do Android. Nossa, cara. Esses caras inventam cada coisa, velho. Meu amigo. Esses caras inventam cada coisa. Essa aí... Daniel Otário, o nome do cara, mano. Essa aí realmente foi uma teoria muito... Viruleibs, né, mano? Podemos dizer assim o fato, né, mano? Uma teoria bem... Viruleibs. Tchau, tchau, tchau.